Você que está sofrendo com queda de cabelo, caspa, seborreia, sabe o quanto isso traz transtorno para a nossa vida, já que temos medo de perder todos os fios e esse medo é iminente. Mas não se preocupe se você está nessa situação. Hoje trouxe uma dica que vai ajudar a controlar a oleosidade, fortalecer o couro cabeludo, eliminar bactérias e infecções desta área e também vai combater a queda de cabelo. Essa é uma dica especial e com resultados eficazes. Se você está gostando das dicas do canal, deixe um comentário falando o nome da cidade que você mora para que eu possa te conhecer. Se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sino. Não se esqueça de clicar no gostei. O seu like é muito importante para que o próximo vídeo do canal seja automaticamente recomendado para você. Agora é só vir comigo para o passo a passo. O primeiro ingrediente que nós vamos usar vai ser duas colheres de sopa de shampoo da preferência. Em seguida nós vamos usar uma colher de café de leite de magnésio. O leite de magnésio contém hidróxido de magnésio. Ele ajuda a eliminar a seborreia, a oleosidade excessiva, caspas e ajuda também a combater a queda do cabelo. O próximo ingrediente vai ser o leite de coco. O leite de coco contém um ácido láurico que controla toda a infecção, bactérias do couro cabeludo. Ele ajuda a fortalecer o couro cabeludo, evita a quebra de cabelo. Ele também controla a oleosidade. Não deixa o cabelo ressecado e nem muito oleoso. Então é ideal para passar no cabelo que esteja sofrendo com queda, com caspa ou com seborreia. Nós vamos precisar de uma colher de café de leite de coco. E ficou homogêneo, eu vou te explicar passo a passo de como aplicar esse produto no cabelo. Na hora em que você for lavar os cabelos, use um pouco desta mistura no couro cabeludo. Faça uma leve esfoliação com as pontas dos dedos por aproximadamente 3 minutos. Depois desse tempo, é só enxaguar bem o local para eliminar todo o produto dos cabelos. Finalize como desejado. Para que o resultado seja espetacular e você elimina de vez a queda de cabelo, faça esta aplicação ao menos 3 vezes na semana. Espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Aqui neste canal, eu posto vídeo de beleza todos os dias.